Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Paula Porto, sou de Fortaleza, Ceará. Você gosta de música? Você gostaria de aprender a tocar algum instrumento musical? Faz seis meses que eu estou aprendendo a tocar ukulele, através do curso de ukulele Matheus Augusto. Tocar ukulele tem me trazido muitas alegrias, além de me ajudar a diminuir o estresse do dia a dia. O curso é totalmente online e você faz no seu tempo, sem nenhuma pressa. Além disso, Matheus Augusto disponibiliza vários canais de atendimento, para você não ficar com nenhuma dúvida. Então é isso, gente. Música é tudo de bom e o ukulele é só alegria. Se você quer aprender a tocar ukulele, não perca tempo, não, não perca dinheiro. Faça logo o curso de ukulele Matheus Augusto. O curso de ukulele Matheus Augusto. Se você quer aprender a tocar ukulele Matheus Augusto. Se você quer aprender a tocar ukulele, não perca tempo, não, não perca dinheiro, não. Faça logo o curso de ukulele Matheus Augusto. Valeu!